Então, vamos lá. Primeiro, você tem que buscar empresas que tenham um histórico, entendeu? Um histórico no mercado, no país e no longo prazo. Então, vamos lá, quando você vai procurar os setores perenes da Bolsa, então, quais são esses setores? Cara, todo mundo precisa da energia elétrica, todo mundo precisa do saneamento, quer queira, quer não, todo mundo precisa do setor financeiro, do setor de telecomunicações, do setor de papel e celulose, entendeu? De uma forma ou de outra, tudo está interligado. Então, assim, eu acho que, só que eu já te falei, cinco setores. Então, não foge muito disso, tá? Por quê? Não adianta você tentar inventar roda no mercado de valores, na Bolsa, porque tem algumas coisas que a gente sabe que tem início, meio e fim, entendeu? Então, tem alguns setores que até você olha, às vezes, por um determinado tempo, naquele período de, sei lá, cinco, dez anos, ele pode ter um ciclo, entendeu? Então, vou dar um outro exemplo. Quando você pega o setor petroquímico, a gente sabe que é um setor que ele é de investimento constante. Então, assim, tem um ciclo para se investir, o ciclo para produzir, né? Todo aquele investimento, aí tem toda a produção, o lucro, aí já precisa renovar a planta novamente. Então, entra em todo o ciclo. Então, assim, são um ciclo de investimento. Então, aquilo que eu te falei, você não precisa ficar o tempo todo. Só que tem algumas empresas que, quando você entra na empresa, você já está, ou já tem algum percentual, você não entra e sai toda hora. Porque você já tem uma quantidade grande de ações, ou você já tem uma participação relevante. Para você se mexer, nós estávamos batendo papo, né? A questão do dinossauro, né? Então, para você se movimentar, não é tão simples no mercado. Então, você olha e fala assim, pô, isso aqui eu vou ter que ver, eu vou continuar. Por quê? Porque ela vai continuar produzindo, vai continuar dando dividendos, vai diminuir, vai aumentar. Mas ela tem um histórico. Então, eu sempre falo para as pessoas, para você poder investir em uma empresa, tentar olhar o histórico, pelo menos de um período. Porque senão você não tem base para você falar, putz, essa empresa vale a pena investir ou não vale a pena investir? Então, muitas empresas de moda, não é moda do momento, né? Às vezes falam assim, puta, é um bom negócio? É. Mas eu prefiro ficar de fora por um período e para ver, para ver como é que vai estar toda essa transformação da empresa, se ela vai se tornar perene na Bolsa. Às vezes o setor pode ser perene. Às vezes a empresa, ela é perene na Bolsa, porque ela já tem um histórico muito grande, muito antigo de negociação. E quando você fala histórico, é bom separar para as pessoas que estão ouvindo. Não é uma pessoa entrar lá no Google, por exemplo, joga o ticker da ação e aí fala, bom, então historicamente aqui ela tem 10 anos de Bolsa, então eu posso investir. Não. O que ela tem que avaliar do histórico? Quais são as informações? Vamos lá. Primeiro passo. Quem são os administradores? Então, quando você vai buscar uma empresa, você olha que os administradores são centenários na empresa. Você olha assim, puta, passou de pai para filho, o avô para o pai, para o filho, para o neto, e a empresa continua na mesma perenidade, na mesma constância. Isso você sabe que a filosofia continua mudando de geração para geração. Mas o quê? Cada geração que vai chegando nessa empresa, ele vai adaptando ao momento. Outra, aonde essa empresa, ela investe, o que ela produz, o quão bom é para a sociedade. Então, isso também é um fator de investimento para o longo prazo. Aí você pode falar assim para mim, pô, Luiz, mas tem muitas empresas? Não, não tem muitas empresas assim, mas tem boas empresas. Então, tem empresas novas também, que depois que você passa, você começa a ver quem é que está por trás da empresa, e fala assim, pô, você sabe que o projeto tem de ser vencedor. Ou aquele administrador tem no currículo sempre o quê? Toda vez que aquele administrador trabalhou em tal empresa, entendeu? A empresa prosperou. Por quê? Porque ele tem qual é o foco dele. O foco dele é cortar custos, a meritocracia, é deixar uma empresa enxuta, redonda, o quanto ela pode trabalhar, com a quantidade de funcionários que ela precisa ter. Então, você sabe que é uma empresa bem administrada. Então, você acredita num projeto. Aí você acaba ficando... Às vezes, como eu falei, esse administrador sai, ele vai para uma outra atividade, às vezes você acompanha ele, mesmo que você não esteja naquela empresa onde esse administrador está indo, esteja no seu foco. Mas você sabe que ele vai trabalhar naquela empresa e ele vai fazer um bom trabalho. E aquela empresa, quer queira, quer não, ela tem grande chance de se valorizar. Porque é um projeto novo. Então, isso também ajuda. Então, assim, analisar também os números financeiros, em relação ao valor patrimonial da ação, se compensa, se não compensa, quais são os pares. Se está muito longe dos pares, então, por que está muito longe? Se está muito acima, o quão bom ela é perante as outras. Se está muito abaixo, o que ela está fazendo de ruim? Porque está muito fora. Então, é sempre isso, Fabrício, é estar vendo o tempo inteiro. Só que hoje está muito rápido. Antigamente, quando você fazia uma análise de uma empresa, a gente ia para o setor papel e celulose. Nós tínhamos quantas empresas no setor, né? Um tempo atrás, acho que umas quatro, cinco, seis empresas, mais ou menos. Quantas empresas ficaram? Três. Então, não foge muito. Então, se você pegar o histórico das três empresas que tem hoje no mercado, ou das duas maiores, pega o histórico dele. Então, volta lá cem anos atrás. São empresas centenárias. Então, você tem um histórico longo e são empresas que estão sempre investindo. Então, assim, essa é uma empresa que ela se classifica para você poder estar investindo. Mas vai ter um momento do mercado que aquela empresa fala assim, puxa, acho que agora ela vai ter que investir muito, está muito endividada. A gente sabe que ela vai conseguir concluir todo o processo dela. Mas, será que a concorrente não está em um preço mais atrativo? Isso é concorrência. E no mercado você tem essa facilidade de estar podendo mudar repentinamente até. Até com uma notícia. Antes de eu estar vindo para cá para a gente bater um papo, então, saiu notícias no mercado de mais uma fusão e aquisição. Muda de uma hora para outra. Uma empresa que era centenária, entendeu? Passa a ser alvo de aquisição de uma empresa recente. Então, assim, puta, empresa centenária. Mas, os administradores aceitam um novo modelo de negócio. Por quê? Porque as coisas mudam. Então, a gente tem que estar apto a mudar quando acontecer essas mudanças. E quando essas mudanças estiverem visíveis. Hoje, você investe em mais ou menos quantas empresas? Dez, quinze empresas. Mas, eu olho todas quase. Por quê? Porque, como a gente tem um escritório de investimento e a gente é autônomo, então, é aquilo que a gente fala. Nós temos clientes que cada um gosta de um setor. Cada um gosta de uma linha de produtos. Cada um tem uma forma de investir. Não dá para você, por mais que a gente tente, deixar todos com a mesma linha de investimento. Então, assim, eu gosto de umas dez, quinze empresas e olho quase todas por causa das clientes. Então, eu tenho clientes que desde extremamente arriscados, alavancados, conservadores, moderados, totalmente agressivos. Então, a gente tem clientes que, assim, eu acabo olhando todas e eu acabo lendo muito por conta disso. Então, assim, a minha vida toda, eu sempre li bastante. Mas, agora, com o mercado financeiro, eu começo a ler às quatro da manhã, quatro e pouquinho da manhã, porque já está acontecendo as coisas no mundo. Então, às vezes, para você poder ter uma decisão ou passar para algum cliente, alguma situação que está acontecendo, que aquilo pode ajudá-lo no investimento ou não.